A aparelhagem sensação do momento Grande Passat, moral tem Te escolhi pra ser a minha vida A noite mais bonita Com cheiro de amor Um beijo bom, o toque mais suave Você tem a chave do meu coração Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço é o seu lugar Grande Passat, moral tem O som dos moleques doidos Você tem a chave do meu coração Não vou deixar ninguém te roubar No meu abraço é o seu lugar Grande Passat, moral tem O som dos moleques doidos Você tem a chave do meu coração Um abraço pra vocês com muito carinho Obrigado pela recepção Alô, agora sim, vira sorriso Recebe mais uma vez a sensação do momento É o nosso Passat, moral tem Chegando pra fazer o... A chavada vai rolar Passat, moral tem Vamos colocar na pressão Do jeitinho Do jeito que a galera gosta É do rock doido Só pra começar Bora, nego, break E vem pra você Meu parceiro Negão também já por ali com a gente Ele com manhã da sua primeira dama Alô, Negão Esse já tá curtindo o nosso trem Valeu, meu irmão Obrigado Você é Hoje eu tô livre Tô com a chuva Hoje eu tô livre Pra curtir o melhor som Bora! No passado eu fico Vou ficar contigo Tira a chave e sente o som Passat, moradinho No passado eu fico Vou ficar contigo Tira a chave e sente o som Passat, moradinho Meu parceiro Alexandre da Floricultura Dois irmãos também choraram com a gente Mora Alexandre em Brasília Acima, meu irmão Pelo dia que te envolve O que vai te fazer sentar Senta, senta, senta Boa, voa, voa Só pra começar o show de chava Nas sempre em nome De futebol na sorte Loteria esportiva é futebol na sorte do meu parceiro Marcos Cauê, the best DJ in Productions A menina começa a jogar A garotinha pra lá e pra cá A menina não dá pra não dançar A pulimenta e joga pro ar Toda quem só tá começando o show de chabá A turma, a turma, a turma E doida, e doida, e doida E doida, e doida, e doida E doida, e doida, e doida Pra inoitar O DJ Maílson O Nelson Pra galera aqui do Lagossum Também já com a gente pra cima Curtindo o nosso som Valeu, 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 valeu Lembra de mim A época da escola Te dava atenção E o nome dava bola E agora suas amigas Querem que vão ver comigo Foi todo meu deitinho Da minha barra de bandido Oita boy, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero só da mica E quem não te quer sou Oita boy, deixa eu te explicar É que nas antigas tu não queria me dar O jogo virou Aqui a filha em doida Quero só da mica E quem não te quer Bora que a criança Deus te abel Já tá ficando em toca Aqui a filha em doida Ainda diz pra sua mãe Que tá na casa da amiga 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 Mas tem baile lá na favela As amigas tão lá Já tava tudo planejado Pra ela brotar Olha o que essa mina Faz pra ver o DJ tocar Hoje eu vou ficar louco Fala que vai dormir Pula a janela Sabe eu vou lá pro pão Lá no baile de pavela Lá que vai dormir Pula a janela Sabe eu vou lá pro pão Lá no baile de pavela Vai desce com xereca Vai desce com xereca Começando a crescimento Começando a crescimento Começando a crescimento Começando a crescimento Bora, bora Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Dale físico Alô DJ físico Hoje eu vou virar O mega experiente Hoje eu vou virar O Fabio Assunção Hoje eu vou virar O Fabio Assunção Hoje eu vou virar O Fabio Assunção Bora, até todo ano Começando a crescimento Da chamada Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou ficar loucão Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Toca em colchão, chão E te taca o taco, saco Toca em colchão, chão E te taca o taco, saco Sempre em nome de Castanhão Fama Medicamentos Com o menor preso em Castanhão É da Castanhão Fama do meu parceiro Sissi Ele puxou o meu cabelo Me chamou de safado Deu tapão na minha bunda Ai droga Toma Toma tapa na cara 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 Toma se pesa de tapa na cara Toma se pesa de tapa na bunda Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa na bunda Isso é sal pra começar O enriquecimento da chamada Hoje Aqui na casa da cerveja Tem o masiquilhãozinho Tem essa saboral Tem o jeguinho E o quarte do zifora Hoje na casa da cerveja Se quer dar um rolê, já sabe por onde vai, né? Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro porteiro E vamos pra galera, que tá tudo bom Fica de zini, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Tô vendo qualquer lugar, não cita, vai cita, 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 cita Ai droga Bola, te atona, no sacudindo Eu meu chapéuzinho do Panamá, na beira do mar E aquele classe A, pra eu caburar Tá vucato não, gostosinho, pode pá É o parceiro Flaminho na vila, em companhia do nosso parceiro Alain Mala A Camila Luciana, também com a gente, ou não o Thaís? Toda a união, a E-Tech do Rubi, também com a gente, aqui ó Que momento bom, problema com os cruzão E solução tem que fechar, acabar no mundão Que momento bom, problema com os cruzão Diz pra mim, né, com o Blank, vai Aquele que eu tô no beco, quando a vaca tava magra Hoje relaxa em areia branquinha No copo, uísque dezoito, água de coco gelada Essa mana de Luizão Lupa na cara, cama um plano, avisa e o olhar tem palmear Passa assim, pina, vou fazer marquinha Tá lá de ouro, no peito, a boca exapteza Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse melissa Eu sou caboclo agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram As novinhas aqui do rock, elas, elas me adoram As novinhas aqui do rock, elas, elas me adoram Bora, negão, bora, negão, cadê você, negão? Hoje eu tô que tô Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru Eu sou da boca agora Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram 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 É DJ Melri, um é simples, um é DJ mulher Vão parar É meu sanguinho Eu, eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse melissa Eu sou da boca agora Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela tentada que ele perdeu Agora é tudo meu Seu coração não faz com o pulo E agora ela só bate com o pulo Sempre em nome de Cigarreira, Três Irmãos e Cacenhal Meu parceiro Lucas, o Alain Careca Agora ela só bate com o pulo Agora ela só bate com o pulo Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga no alto, mulher DJ Marcos Cauê DJ Marcos Cauê Isso é só o aquecimento do Blastavana daqui a pouquinho Bora, bora Boa noite, povo que eu cheguei Deixa eu te falar Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar Guarda uma voltinha na balada do Passat de Moral E vou lá naquela mina ali, louca pra dar, louca pra dar Um rolé no Passat, levar uma chavada No banco do carona, já vai trocando a marcha Metendo a primeira, a segunda encaixa A terceira vai e vem, na quarta ela é Se ligou aí na mina, viu como ela é Na quinta ela relaxa, mas gosta de dar ré Se ligou aí na mina, viu como ela é Na quinta ela relaxa, mas gosta de dar ré DJ Sassá, moleque doido Passa visão pros moleque aí da hora Mentindo batidão, DJ Kelsinho é responsa Pode pá, ele bota as periquita pra endoidar DJ Pizzinho do show, o mega da galera Diequinho performático, esse DJ é fera Ok, let's go Sá os moleque doido As periquita do meu grau Toma, toma, toma A chavada do mal Teste nome logo de que pra agradecer o nosso parceiro Big Brasil Um dos caras considerados no passate moral E a mais topa do mega valeu, Big O talentoso e experiente O mega Combinado era só Eu ficar com você Se você é casada Eu tenho a minha ex Não quis que acontecesse Mas aconteceu Mas olha que eu já contei Não era difícil me prender Agora não sei o que fazer Eu pra ti sou só um prazer Assim vou enlouquecer Como é que eu? DJ Riz e Coutoque, as mina passam mal É o mega da galera É o DJ do passar de moral DJ Riz e Coutoque, as mina passam mal É o mega da galera É o DJ do passar de moral Bora detonando, começando a aquecimento Esse é o nosso passate de volta da casa da cerveja Ando pela casa Sem saber o que fazer Já não sei o que faço Pra mim te esquecer Meu parceiro Moisés Adiadores Gaúcho Membro da língua agente Um dos nossos patrocinadores oficiais Vou lá Gaúcho Replay modas do meu parceiro Luiz Faló Eu te amo e nunca vou te esquecer Lanche do Rubão dos melhores da cidade modelo Com o coração despedaçado Eu te peço pra voltar Reconheço meu erro E não vou mais errar Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Eu te amo e nunca vou te esquecer É sol, 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 é sol Volta amor 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 Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei a fim e depois percebi que a liberdade ACT shortenou Foi até bom te encontrar Mas é o rock doido que eu amo Mas é do pega-chave que eu tô Se tu quiser sentir a pressão É só vir curtir o rock doido É só vir curtir o rock doido Foi até bom te encontrar Mas é o rock doido que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser sentir a pressão É só vir curtir o rock doido É DJ Mary, um é do centro de DJ Mulher Fala aqui, chassão aqui, chassão aqui A gente vê dupla chamada Toma Aquele velho whisky falsificado em 30 contas Sinturine É o nosso Baçá Tiborão Juntinho aí com o poderoso cobra Chegando na casa da cerveja Vindo a sorriso Vem na manha, vem na manha Vem na manha, vem na manha Vem na manha, vem na manha Vem na manha, rola a manha Rola a manha, rola a manha, rola a manha Rola a manha, rola a manha, rola a manha Dengo Blake, daquele jeito Vindo a Santorini na produção Por essa, nem o futuro esperava Sinta pro chefinho, sinta pro chefinho Sinta pro chefinho, sinta pro chefinho Hoje eu vou para a nossa escada Vai ser bagulho doido Sinta pro chefinho do jeitinho que ele possa Vai ficar chapado, chate pra defenda Sinta pro chefinho do jeitinho E a galera do Pescada Branca É um dos nossos considerados Meu comandante, é Boa aí, pra cima, garoto Explode o baculho 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 BOLA QUE É BAGULHO DOIDO! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa do rock doido Ela é folgada e as vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou morar no rock Voltei pro rock, pro DJ já tá tocado e a bandida já tão drogue Voltei pro rock, voltei pro rock, pro DJ já tão drogue Com essa vida de solteiro, confesso que é uma loucura, terminei com ela Me mandou morar no rock, só pra ela ficar ciente, eu voltei Voltei pro rock, pro DJ já tá tocado e a bandida já tão drogue Voltei pro rock, voltei pro rock, pro DJ já tá tocado e a bandida já tão drogue A BOLA QUE É SI BASTAR, QUÉ HE PRESCHAS! A BOLA QUE É SI BASTAR, QUÉ HE PRESCIAS! A BOLA QUE É SI BASTAR, QUÉ HE PRESCIAS! Toma, 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 toma É só o aquecimento pra chamar lá daqui a pouquinho Pô, pô, quem tem, pô, pô, quem tem, pô, pô, quem tem, pô, pô, pô Pô, 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 pô Fez, parado no bailão Ela com o pofosão O pofosão no chão O pofosão no chão Fez, parado no bailão Ela com o pofosão Amiro Brau, amiro Brau Amiro Brau, amiro Brau Cicando no milagre E dia 1º de junho tá chegando o novo Bassati Moral O Missonha Deus realiza pra inovar mais uma vez E Castanhal vai explodir Com o novo Bassati Moral vai ser abração pra todo lar Vai, vai, vai Bassati é louco, Bassati é bagulho louco Bassati é louco, Bassati é bagulho louco Bassati é louco, Bassati é bagulho louco Dia 1º em que é o 100 é o sítio do João Bassati é bagulho louco Dia 2º o lançamento continua Samba do Isabel, Juro Nesse E dia 3º, segunda-feira, Carimbe Show Olha o DJ tá no comando O grave tá batendo O copo tá na mão E as novinha tá descendo Se liga no som do momento Direto do Amapá É o megalodon Tubarão vai te pegar Vai no meio do mundo O som que deixa surdo é o animal Indomável Agora vai explodir o bagulho Bassati é louco 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 Toda minha família pouca grana Já aqui com a gente Meu parceiro Marcos O Paulinho Alohino Ele foi no Bassati Ganhou muita moral Levou-se-dê ao vivo Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal Feje, 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 feje Foi no Bassati Ganhou muita moral Olha o meu cambicho Rafael do ladinho Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal O homem do pulo O do para-jó Ganhou muita moral Levou-se-dê ao vivo Tá boçal Tá boçal Tá boçal Tá boçal Porra, quer, simbio Porra, quer, simbio Porra, quer, simbio Porra, porra, porra Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.